Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje, como aumentar a memória RAM do Realme 12 Pro. Se você quer aumentar a RAM do seu aparelho, fica nesse vídeo até o final, que eu vou estar citando o passo a passo. Então, sem muita conversa, bora para o que interessa. Então, vamos lá, galera. Vídeo de hoje, como aumentar a memória RAM do Realme 12 Pro. É um procedimento rápido e bem fácil. A primeira coisa que você tem que fazer é ir em configurações, beleza? Você vai vir aqui agora em sobre o dispositivo. Você encontra essa opção aqui, ó, sobre o dispositivo, beleza? Aí você está vindo aqui embaixo, ó. Memória RAM, está vendo? Esse aparelho, ele vem com 12 GB de memória RAM física, tá? Que já vem direto no aparelho. E ele já vem também com um adicional, que é mais 3 GB de memória RAM virtual. Essa memória RAM virtual, a gente pode estar aumentando ela, tá bom? Basta você clicar aqui em cima e ele vai te dar a opção. Você pode deixar os 4 GB de RAM que já está adicionado. Você pode também deixar os 8 GB de RAM ou também os mais 12 GB de RAM. Ele vai ficar com aqueles 12 GB de RAM que vem, que é a RAM física, mais 12 GB de memória RAM virtual, totalizando aí 24 GB de memória RAM no Realme 12 Pro. Olha só que legal. Vamos fazer o teste aqui, ó. No caso, eu vou querer colocar aqui 12 GB de memória RAM, certo? Colocando 12 GB, ativando aqui 12 GB de RAM, você vem em volta. E o aparelho vai pedir para você reiniciar. Você vem aqui e reinicia, beleza? Já estou com o aparelho reiniciado. Vamos ver se deu certo. A gente vai vir aqui, ó. Em configurações, beleza? Você vai lá embaixo em sobre o dispositivo, beleza? Olha aqui, galera. Olha só que legal. Ele ficou com 12 GB de memória RAM física, né? E com mais 12 GB de memória RAM virtual, totalizando em 24 GB de memória RAM no Realme 12 Pro. Isso é ótimo para você que gosta de jogar, para você que gosta de fazer multitarefas, né? Para você que usou o aparelho aí para trabalho pesado, entre outros também, beleza? Galera, então é isso. Esse foi o vídeo de como aumentar a memória RAM do Realme 12 Pro. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, se você... E se foi útil para você, deixe nos comentários. E não esquece de deixar aqui like. E para você que é novo aqui no canal, se inscreve aí para receber mais vídeos como esse. E até a próxima. Valeu!